Oi, gente, eu sou o Rafael Portugal, ator e modelo. Eu estou aqui para responder 30 perguntas para vocês. Está todo mundo respondendo, chegou a minha hora. Manda ver. É maravilhosa, cara. Realengo, eu sou fruto de Realengo. Se eu sou o que sou, é por conta de ter nascido em Realengo. Foi um convite da diretora Marina que me ligou, na hora eu não acreditei, achei que fosse um trote, mas eu estou aqui na oitava temporada. Eu já stalkeei a Gretchen por algum motivo, fiquei olhando o que ela estava fazendo, porque eu achei engraçado os memes que estavam chegando dela, eu passei a seguir a Gretchen. Uma vez uma quase suspensão, porque eu passei um trote para a escola falando que tinha uma bomba debaixo da privada. Thiago Ventura para ficar amigo de jogadores de futebol. Eu só conheço dois jogadores que eu sou amigo. Valeu, Pedro. Tchau, Coutinho. A razão mais ridícula? As pessoas que terminam comigo, nunca terminei com ninguém, agora que eu come a ficha. Que loucura, cara. Pé torto, porque eu tenho a perna arqueada, e aí botavam esse apelido e ficavam rindo. Eu levava na boa. Só um segundo. O convidado dos sonhos da Cúpula do Cabral? Mais uma vez com o Padre Osto, porque foi maravilhoso. Mais uma vez, se ele topar, vai ser dois sonhos. Ah, cara, eu ia zoar um plantão, eu ia zoar muita gente, ia falar muito não, porque como eu fico muito bonito de mulher, eu seria uma mulher linda, e ela fala, não quero ficar, não quero beijar ninguém, quero ficar na boa. Só estou curtindo. Vocês me viram de Valesca Pouposuda, eu fico muito linda. Não lembro, mas já me arrependi de alguma mensagem. Já me arrependi. Mas não lembro. Mas eu tenho esse perfil de falar besteira. Quem tem é minha esposa, uma minha que eu bebi um pouco, fiquei com a bunda de fora e agora fizeram um negociozinho, um stick, né? Eu estou muito sem graça. Aliás, ela tem que apagar isso. Estou eu com a bunda de fora. A gente bebe, às vezes faz umas coisas e nada a ver. Meu talento secreto? Ai, caramba. O que eu sei fazer de talento secreto que ainda não expus? Deixa, deixa. Para mudar o mundo? Ah, cara, eu gostaria de ser presidente. Eu acho que seria um bom presidente. Eu ia fazer muita coisa boa para o mundo, para o Brasil. Eu ia ser um cara do bem. Acredito. Volta em mim aí. Eu venho em dois mil e... Vem lá, vem lá. Meu meme favorito? Ai, caraca. Ai, cara, eu gosto muito do menino que dá aquela gargalhada. Eu gosto muito daquele meme ali do garoto que fica rindo sempre que está vendo muito tempo uma imagem, depois ele começa a gargalhar. Eu choro de rir com esse moleque. É Forrest Gump, contador de histórias. Das pessoas? Eu sou chato. Eu não sei nenhum porque eu acho que eu sou muito chato. Não sei o hábito chato das pessoas. Melhor dia do ano, sexta-feira. Melhor dia do ano, sexta-feira. Ai, meu aniversário também é muito legal. 15 de fevereiro. Me mandem mensagens. Melhor e pior conselho que já recebeu. Vá lá e beija. São os dois juntos na mesma frase. Vá lá e beija. Como um cara muito legal que passou por essa terra fazendo muita coisa importante. Nanando! Beijo. Era para ter falado agora. 50 mil de dinheiro honesto. Porque com 50 mil de dinheiro honesto, com certeza ele dura mais do que um milhão de dinheiro legal. Porque a partir do momento que baixa a tua conta, tu vai preso. Eu, então, não dou sorte com essas coisas. Uma vez eu roubei o mercado. Enfim, outra história. Vai, vai, vai. Um porquinho da Índia. Eu acho tão bonitinho. Eu sou fofo. O sotaque de Recife, que eu acho lindo. A minha maior descoberta? Eu acho que eu sou um bom compositor. Eu sou romântico por natureza. Até aí que a gente tem que pagar direitos autorais. Eu... A coisa mais louca que eu já fiz? Ai, caraca. O que eu já fiz de maluco pra caramba? Eu ia falar montanha-russa. Todo mundo já andou de montanha-russa, mas eu tinha tanto medo e hoje eu ando. Ai, como eu sou sem graça. Manchete! Passava jaspa, pelo amor de Deus. Com certeza! Existe um coração lindo que transforma esse rosto. Vocês fazem umas perguntas que às vezes não precisam, sabia, pessoal? Boa, galera. Boa, não. Só isso, só. Sacra de tristeza. Tô mortinho. Tem um meme que é assim. Galera, boa, não. Tô mortinho. Rio Grande do Sul é maravilhoso. O Sul é lindo. É lindo, lindo. É incrível, cara. A gente não esperava essa proporção tão gigante que a gente encontra no dia a dia e nos palcos da vida. Ô, galera que curte o meu trabalho. Vocês são muito loucos. Vocês gostam de mim mesmo. Eu sinto isso todos os dias. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Espero viver durante muito tempo dando alegria e muito humor pra vocês. Beijo. Fala, galera. Tem muita coisa boa chegando por aí nas nossas redes sociais. Então não deixa de se inscrever lá no nosso canal no YouTube. e nos seguir nas redes sociais. Tá aqui, ó.